Ixi, a última? Nossa, eu dei sorte, entrei numa sala cheia de jogadores, é... o que pode achar aquele pudam? Será que no Forza Horizon 5 vai ter os carros novos da Ferrari lançamento a partir de 2020? Para, né, as DLCs aí, né? Vai ter muita DLC, a gente já tem muito carro legal já no game, então acredito que a DLC vai trazer muitos carros novos, da Porsche e outras marcas. Nunca durante a Live Let's Go, apóstrofe, a Play Grand Games revelou um primeiro olhar nos carros que estarão disponíveis para serem dirigidos pelo mundo aberto, expansivo e vibrante do ownership em Forza Horizon 5. Entre Lamborghinis, Ferraris, Ondas e muitos outros, o jogo contará na época do lançamento com 426 veículos. É muito carro em 426 veículos. Você freou para fazer essa curva aqui, véi? Misericórdia. Na curva de alta velocidade, o cara vai freio. Quem foi? Olha, no final da curva. Muquinha? Muquinha? É urgente. Você viu que a Amy abriu uma live comemoração de platina e vem a melhor parte. Ela está só de biquíni naquelas piscinas com aquecimento. A coisa está pegando fogo. Já está pegando o celular para você, né? Toma seu rumo, Donatello. Só pensa a besteira da menina. Ela é de família, sem vergonha. Até a OnlyFans você já pediu dela. E cadê o papo do seu pezinho, Donatello? Pezinho de tartaruga. KKKKKKK. Aqui é só o que fazer, bicho. No caí, aparentemente, os desenvolvedores também confirmaram que muito mais está por vir. Mais carros serão adicionados a essa enorme lista antes da data de lançamento do game. Em 9 de novembro de 2021. Isso sem incluir quantos modelos pós-lançamento também serão acrescentados no título de corrida. Nossa, que legal. Vixe. Meu Deus. Morreu. Acho que o cara ali morreu. Morreu. Nunca Mercedes, Maclares, Audis, Aston Martins. A verdade é que Forza Horizons 5 não parece ter poupado nenhum recurso para incluir uma grande seleção de marcas e modelos. Ainda na live, os desenvolvedores prometeram anunciar mais conteúdo antes do lançamento. Além de dar mais detalhes sobre o retorno da Festival Playlist. O que significa que uma série de carros consagrados da franquia entrarão no jogo nos meses após o lançamento. Está chegando. Está chegando, Lucas, segura. Que legal, está chegando. Ô, obrigado. Sabe quem está em live? Um. Bruno do Carmo. Voltou? Não, não, não. Não, ele está imitando, rapaz. imita a ilude bruno a lenda a lenda da manhã vamos lá, vamos lá, ele é muito legal vamos lá, vamos lá, Barreto galerinha valeu fiquem com Deus, vamos lá ver a lenda valeu gente, I'll see you guys tomorrow let's go say hi to a friend of mine eu recebi uma ride do Tony Canaan mentira eita masqueira, gente vixe Maria ai uou obrigado Tony caraca gente meu Deus eu tô emocionado, uma ride do Tony Canaan espere, eu vou terminar a corrida aqui caraca ô Tony, muito obrigado é, eu tô no modo online aqui, eu tô terminando a corrida já brigadão gente, sejam todos bem-vindos, todos no canal do Tony é uma honra recebê-los aqui no canal, tá bom mano que top sejam todos bem-vindos caraca vou terminar essa corrida gente que honra eu tava vendo o podcast do Tony Canaan esses dias agora ele falando porque que não foi pra Fórmula 1 porque era um sonho do pai dele que ele corresse né, na Indy obrigado Tony obrigado todo mundo aí do canal do Tony sejam todos bem-vindos top que honra né meu amigo obrigado, obrigado mesmo tchau 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 tchau